Quem nunca sonhou com a casa própria ou em ter um imóvel para investimento? Seja casa, apartamento ou terreno, o feirão do imóvel vai concentrar todas essas opções num único lugar. Vai ser no estacionamento do Buriti Shopping, do dia 1º a 3 de dezembro. Nós vamos ter mais de 20 imobiliárias no lugar só, oferecendo os mais diversos imóveis para todos os gostos, para todos os preços e todas em condições especiais. Para comemorar a parceria com o Secov, o Sindicato dos Condomínios e Imobiliários do Estado, a Record TV Goiás fez um café da manhã com vários representantes do mercado imobiliário e de bancos, que fazem financiamentos de diversos tipos de imóveis. A partir de um salário mínimo e meio, desde que o produto se enquadre dentro da faixa salarial, o cliente será atendido. E lá dentro mesmo, o Banco do Brasil estará fazendo uma pré-análise cadastral, podendo já sair com o pré-aprovamento do cliente. E a ideia é que, dentro dessa facilidade, a gente possa proporcionar ao cliente a comodidade de escolher o imóvel, o crédito que ele vai tomar e já sair ali com o negócio praticamente já concretizado para poder, durante a semana, documentar. Essa será a 12ª edição do feirão e a parceria Record TV com o Secov quer levar ao telespectador informações sobre como comprar imóvel de uma maneira mais acessível. A gente sabe que o mercado, a economia do país não está lá fácil e isso é uma forma de oferecer esse bem tão importante que é a moradia para a população. E a Record está junto com o Secov nessa grande empreitada. Muito bem, Dário Valentino, a qualquer momento, nos próximos dias, a gente divulga novas informações em relação a esse evento, o Feirão do Imóvel, aqui na capital. Bom, gente, o jornalismo da Record TV Goiás recebeu mais uma premiação. Desta vez, foi a Fê Comércio que premiou a nossa reportagem sobre inovações em tempo de crise. Quem conta é o Rafael Oliveira. A premiação contou com a presença de jornalistas de vários veículos de comunicação da mídia goiana. Concorreram aos prêmios os trabalhos veiculados entre 1º de janeiro e 9 de novembro de 2017 em jornais impressos, revistas e emissoras de rádio e televisão. Ao todo, foram 47 reportagens inscritas que concorreram em 12 categorias. Todas foram produzidas com o foco voltado para o comércio de Goiás e suas inovações, tendências e necessidades. Para o presidente da Federação do Comércio, quem ganha com a divulgação é o consumidor e os empresários do ramo. Toda a sociedade tem que agradecer. Temos uma imprensa livre. Temos uma imprensa que dá destaque aos fatos que estão acontecendo. Então, da nossa parte, é o nosso reconhecimento por esse trabalho que é realmente gratificante. A nona edição do Prêmio Fê Comércio de Comunicação teve como tema o comércio e a atual conjuntura econômica, desafios e inovações para superar a crise. A partir desse direcionamento, a Record TV Goiás concorreu com duas reportagens e chegou às finais. Na primeira, a equipe formada pelo repórter Paulo Henrique Santos, o cinegrafista André Lacerda, a produtora Denise Santiago e os editores Rafaela Carvello, Kleber Lopes e Guilherme Gutierrez mostraram uma outra realidade da saúde em Goiânia, que nem todos conhecem e poucos têm acesso. Uma saúde de ponta que traz cada dia mais investimentos para a Goiânia. Em Goiás, o mercado da saúde representa 4,2% de todas as riquezas geradas. Na capital, é quase o dobro, 8,3% do PIB. Outro trabalho finalista foi produzido e executado pelos jornalistas Patrícia Piaça, Wanda Oliveira, Douglas Lopes, Rafaela Carvello, Guilherme Gutierrez, Valci Bento e Leonardo Caetano. A reportagem abordou inovações para driblar a crise econômica e retomar o crescimento das vendas. Quem também precisou encarar a crise de frente foram os comerciantes. Em todo o estado, são cerca de 180 mil comércios varejistas que empregam quase 800 mil trabalhadores. Em vários setores, o estado cresceu. Em agosto, foram feitas 1.800 novas contratações. A soma total dos postos de trabalho ultrapassa 47 mil, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. A nossa cerveja começou com dois funcionários, eu e meu sócio. Hoje a gente tem oito funcionários diretos, né, que se a gente for pensar na família deles, a gente está falando de quase 30 pessoas. Começamos com 2.500 litros e hoje a gente produz de 10 a 12 mil litros por mês. Enfim, o resultado. Na primeira categoria, Telejornalismo, Patrícia Piazza, TV Record. Momento de comemoração, depois de muito trabalho, uma reportagem bem complicada, mas que no final teve um resultado excelente e a prova disso é a premiação. Estou aqui com a Patrícia Piazza, ela que recebeu o prêmio de terceiro lugar na categoria Telejornalismo. Patrícia, uma gratificação, né, uma satisfação muito grande depois de tudo isso, né? Isso, eu fico muito feliz em ter um trabalho reconhecido, né, um trabalho de toda uma equipe que pegou firme aí, trabalhou dias nessa reportagem para poder levar um bom resultado. Então, tem toda uma equipe por trás disso, produtor, editor, motorista, cinegrafista. Então, meus parabéns para toda essa equipe também que fez um trabalho belíssimo.